Amigos internautas, está no ar mais um vídeo da Ops. Pois é, meu amigo, você deve estar achando estranho, né? Muito tempo que eu não faço vídeo aqui pra Ops, né? Poucas postagens no Facebook, pois é, eu tô passando por alguns probleminhas aqui que já logo, logo serão resolvidos. Mas pra mostrar pra vocês que o trabalho da Ops nunca parou, eu vou mostrar pra vocês mais um caso daquele que eu vou contar com a sua colaboração pra gente ter de volta um din-din nosso que foi gasto de maneira, se não muito correta, pelo menos no meu ponto de vista. Bom, você conhece a Brunielli? Não, né? Pois é. Mas ela tem um apelido, chama-se Bruni, né? Esse apelido é Bruni e ela é conhecida ali no interior de Minas Gerais porque ela tem ou tinha pelo menos um programa de televisão daqueles bem chenxelentosinho, mas enfim. E ela foi eleita deputada federal. Na sua primeira tentativa já foi eleita, graças também ao marido, que já é político, já é de longa data, enfim, não importa. O fato é que ela tá aqui na Câmara Federal, não sabe muito bem o que deve ser feito, o que tem que ser feito lá na Câmara, né? Pelo menos esse é o meu ponto de vista, mas gastar dinheiro público pra pagar refeições de outras pessoas parece que ela sabe. Isto é o que mostra as notas fiscais que ela apresentou até agora, né? De, enfim, algumas despesas que, sabe, não bate. Eu vou mostrar pra vocês alguns casos e depois vou explicar pra vocês o que é que nós vamos fazer pra dar uma cutucada nela pra ver se ela devolve esse dinheirinho pra gente. Aliás, pros cofres públicos. No dia 24 de fevereiro ela foi no restaurante da Ascad. A Ascad é um clube dos funcionários da Câmara dos Deputados e lá ela deixou 140 reais e 93 centavos. Porém, como você pode estar vendo aí no site, o valor da refeição hoje é de 37 reais e 29 centavos o quilo. Vamos agora considerar a seguinte situação. O quilo custa 37 reais e 29 centavos. Qual mulher do porte desta deputada come um quilo? Dificilmente alguém coma um quilo. A média de uma mulher num restaurante self-service, a média é de 500 gramas de comida. 500 gramas, então, é metade de 37 reais e 29 centavos. Ou seja, vamos supor que ela esteja com muita fome, que ela tome uma água também, um refrigerante, alguma coisa. É plausível que consideremos que uma refeição na Ascad custe para ela no máximo 40 reais. Vamos considerar 10% de garçom e tal. Pode fazer o cálculo aí. Vamos considerar a média 40 reais. Só que ela conseguiu gastar neste restaurante 140 reais e 93 centavos. Bom, mas aí no dia 25 de fevereiro, no dia seguinte, ela almoçou lá na Câmara Federal mesmo, tem um restaurante lá do Senac. Só que ela almoçou quatro vezes. Gente, impossível. Olha aí as notas. A diferença de uma nota para outra na hora do pagamento é de um minuto. Quer dizer, isso aí está parecendo tempo de corrida de Fórmula 1. Mas a terrível fome de nossa querida deputada se mostrou presente no dia seguinte, no dia 26. Ela foi no Coco Bambu, que é um restaurante chique aqui de Brasília, na região nobre aqui de Brasília. Só que lá é o seguinte, os pratos, em média, custam 100 reais e servem três pessoas. 100 reais para servir três pessoas. Só que ela conseguiu, numa única sentada, gastar 215 reais. E você acha que ela ficou satisfeita? Não. Neste mesmo dia, 26, ela ainda fez mais duas refeições no Tulip Inn, que é num restaurante, num hotel. Pois bem, em março ela repetiu também mais algumas dessas proezas, que se eu vou ficar falando aqui... Aliás, eu vou falar só para vocês o seguinte, no dia 5 de março... Estou com a cola aqui, tá gente? Eu fiz a cola. No dia 5 de março, ela fez quatro refeições ao custo total de 591 reais e 76 centavos. Num único dia, ela gastou quase 600 reais em restaurantes. Bem, eu entrei em contato lá no gabinete da deputada, tentei falar com ela, ela não estava. Pedi para falar então com a pessoa responsável, que toma conta dessa parte da CEAP, que apresenta as notas, etc. A pessoa se chama Kennedy. Me foi prometido que ele entraria em contato. Infelizmente, não entrou em contato. Então o negócio é o seguinte, já que eles não querem falar comigo, de repente querem falar com você. Então o que nós vamos fazer agora é o seguinte, você vai acessar aqui na descrição do vídeo, um linkzinho, que você vai ter todas as informações, inclusive todos esses gastos que me soam estranho, e nós vamos mandar um e-mail para ela. Então cada um de vocês vai mandar um e-mail com os dados que eu vou deixar disponível para vocês, e nós vamos exigir que ela explique todos esses gastos. Se ela não conseguir explicar, se ela admitir o erro, que com certeza é erro, isso aqui está mais do que provado, que é impossível uma pessoa, por exemplo, gastar quase 600 reais em 4 refeições num único dia, por exemplo, ou almoçar 4 vezes num restaurante na mesma hora, no mesmo dia, em diferença de 1 minuto, pois é. Então a gente vai exigir que ela devolva o excedente, devolva aquilo que não foi gasto apenas com ela. Então está valendo, vai lá na descrição do vídeo, clique no link e mande um e-mail para ela. Vou contar com vocês mais uma vez, este é mais um vídeo da Ops, é mais um trabalho da Ops, que precisa da sua colaboração. E, gente, falando nisso, eu estou precisando de dinheiro para poder continuar esse nosso trabalho, tá? Não estou fazendo uma ameaça de que vai acabar, independente de qualquer coisa, eu vou continuar, só que eu preciso me manter financeiramente, tá? E é muito simples, existe aqui o sistema de doações mensais, de doações únicas, você também pode comprar adesivos da Ops, enfim, veja da forma que você pode me ajudar financeiramente, manda um dinheirinho aí, porque a coisa não está fácil. E é isso aí, gente, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, se você gostou, por favor, clique no gostei, compartilhe em suas redes sociais, aliás, queria agradecer, está vendo esse negocinho branco aqui? Pois é, está ligado no meu celular, eu quero agradecer a pessoa que me deu esse toque, porque o áudio não estava ficando muito bom, porque este aqui é o áudio do celular que eu estou gravando. Agora, este é o áudio da câmera. Então, acredito que tenha ficado melhor o do celular, então quero agradecer a essa pessoa pelo toque que ele me deu, e a partir de agora eu vou fazer sempre o vídeo desta forma. É isso aí, gente, muito obrigado, um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho